Olá, meus amigos! Aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí já me ajuda bastante. Vamos lá, tá? Esse vídeo pode parecer simples, porque, para quem já sabe, são passos simples, mas muita gente tem essa dúvida. Eu já fiz um vídeo ensinando como comprar pela Bitcoin Trade, tá? Como usar a Coinome para você sacar, ou uma Ledger para você mandar seus Bitcoins com segurança, ok? Porém, vamos supor que você comprou o Bitcoin, ele está em alta, você quer vender. Como é que você faz? Então, nós vamos ensinar agora, passando para a sua conta corrente, fazendo a forma contrária, para a transferência da Bitcoin Trade para a sua conta bancária, ok? Lembrando que isso aí pode fazer em qualquer exchange da sua preferência. Nesse caso, eu vou utilizar a patrocinadora do canal, né? Que tem uma das melhores cotações, então eu vou fazer o processo, tá? Do início ao fim. E vocês vão constatar aí como que eu faço na prática, tá? Para vender meus Bitcoins, quando eu quero transformar em reais, como é que eu faço? Simplesmente eu mando uma carteira para a Bitcoin Trade, depois peço saque para a minha conta, tá? Eu vou mostrar todos esses passos aí para vocês, como é que faz, como é que é simples, rápido, tá? E seguro, e cai certinho na sua conta, sem problema nenhum. Lembrando que nesse exemplo que eu vou mostrar, eu vendi o Bitcoin acima do que eu comprei. Então, se compra na baixa, se vende na alta. O pessoal fala, ah, mas é difícil. Não, faz uma tabelinha lá que você comprou. Simples. Se estiver acima daquele valor que você comprou, pronto. É assim que não tem muito segredo, ok? Então, vamos lá na prática. Eu vou mostrar aqui como você transfere para a sua conta, né? Tendo um lucro ainda. Vai em login, normal, né? Só clicar aqui. Só que às vezes a Bitcoin Trade, quando é a primeira vez que você usa o browser, ela pede uma autorização. Vai ter que ser o e-mail, né? E eu autorizo esse dispositivo. Beleza. Aí você fez o login, eu estou logado aqui. Eu vou mostrar a minha última compra, tá? Tem aqui minhas ordens. Eu clico para mostrar a minha última ordem que eu comprei, tá? Foi R$2.000,00. E esse valor total teve a taxa de exchange e a taxa de saque. No final, eu fiquei com esse valor aqui, ó. R$4.2,00, R$52,00. Ele caiu, né? Que eu demorei um pouquinho para transferir. Ficou R$1.811,00. Beleza. Então, está aqui o valor, né? Era R$42,00. Está R$52,00. Vou deixar até aqui. Vamos ver quanto que teria hoje se eu fosse vender. Eu comprei nessa taxa aqui, ó. Minhas ordens. Comprei nesse valor aqui, aliás. R$13,900,00. Se eu fosse vender agora... Vender a mercado... Daria R$2.281,00. Ou seja, estava com R$281,00 de lucro. Eu comprei... Vamos ver aqui o que tinha. Comprei no dia 9 do 12. 10 dias. Se eu vender o valor total, eu teria um lucro de quase R$300,00. Então, assim que praticamente funciona na prática, né? Comprar na baixa e vender na alta. Aqui eu não deveria nem vender, mas eu vou mostrar para vocês. Transferindo para a conta corrente. Eu vou colocar um valor baixo de R$200,00. Então, eu vou depositar primeiro. Venho em minhas carteiras. A carteira de Bitcoin está zerada aqui. Eu vou copiar. Ok. Venho na minha ledger. Coloco em Bitcoin. Coloco em endereço. Vou colocar R$210,00. Deu... Ó. R$0,45 de taxa. Então, muito barato está a taxa. Eu vou mandar para lá, porque tem a taxa para poder mandar para o banco e tal. Eu vou mostrar o extrato. Então, 0.0147,210. Continuar. Você vai pedir para eu autorizar a minha ledger. Pronto. Continue. Confirmei a transação. Pronto. Vê os detalhes. Detalhes, né? Eu enviei para a carteira. Beleza. E a taxa é muito barata. Eu mandei R$210,00. E esses R$210,00, assim que cair na Bitcoin Trade, eu vou transferir para a minha conta corrente. Então, eu já mostrei como que compra. E agora, como que vende. Ou seja, vou vender. Lembrando que esse valor aqui, provavelmente vai ficar diferente. O valor do Bitcoin lá fora está mais caro que aqui. Então, vamos lá. Eu vou esperar... Eu vou esperar... Cair aqui. Assim que cair, eu vou receber um e-mail, tá? Se eu receber o e-mail, eu transfiro para a minha conta corrente e mostro para vocês. Então, entrou o meu saldo aqui, tá? Em Bitcoin, depois de três confirmações. Aqui está o valor estimado. Deu um pouquinho a mais, porque a cotação estava menor que da ledger. Então, eu vou lá no livro de ofertas, está em Bitcoin, eu vou ter que transformar em reais. Então, eu vou clicar em vender, dar o saldo. Aqui tem a ordem de compra e aqui as ordens de venda. Para vender a mercado, vamos supor aqui, tem R$796,00. Eu vou pegar, coloco aqui esse valor, coloco aqui. Vai ser a primeira posição do book, vender. Informar a venda. Pronto. Já tenho o meu saldo aqui, ó. R$100,00, R$234,00. Agora, eu vou pedir um saque para minha conta corrente. Eu clico em saque. Sacar em reais. Quero utilizar meu banco, claro. Vou esconder meus dados, tá? Dar todo o saldo. Vai ter uma taxa de R$7,00 e 0,99 de comissão. Mas, como eu comprei mais barato do que eu estou vendendo, eu comprei a R$13.000. Então, continuar, vou ter que colocar meu 2FA, tá? E, dentro de alguns minutos, vai estar na minha conta. E eu vou mostrar para vocês a minha conta corrente. Então, esses são os passos para você transformar o coin para reais. Tá? É bem fácil. Pronto. Sua solicitação de saque foi realizada. Agora, é só aguardar até que a quantia definida seja transferida para a sua conta. Agradecemos a sua confiança. Ok. Beleza. Eu saquei um valor baixo, tá? Porque eu não costumo vender Bitcoin, ainda mais nessa cotação. Estou fazendo para mostrar para vocês. Assim que cair na minha conta, eu vou mostrar o valor. A gente está guardando o processamento. Geralmente, vai estar confirmado igual está essa aqui. Beleza? Eu volto aqui. Então, my friends. Está aqui, ó. Sábado, 22 de dezembro. Foi quando eu fiz essa operação, tá? O valor bruto e o valor líquido. Lembrando, como eu falei, eu vendi no lucro. Então, essa taxa aqui não é nada. Eu fiz isso para mostrar para vocês como que é efetivamente, como que acontece. Ok? Deixa eu só recapitular novamente, porque pode ter ficado confuso. Então, aqui, você vem em vender, usar o saldo. Ele vai colocar aqui, vai dar o valor e a estimativa de taxa. Se você colocar limitada, você vai ter que definir um preço aqui. Tipo, copia aqui e cola aqui, ó. Então, se for vender 0.1, no caso. Então, R$151, tal, estimativa de taxa. Beleza? Se você não quiser fazer isso, você pode colocar também um valor a mais. Porque aqui está as ordens de venda. Está vendo que tem uma diferença? R$299, 15, R$299, 15, R$105, R$105. Então, quem quer comprar, quer comprar por um valor mais baixo, quem quer vender, quer vender por um valor mais alto. Aí vai de cada um. Se você colocar limitar, e às vezes pode demorar. E uma ordem fica um bote colocando uma em cima da outra aqui. Antigamente, eu me ligava nisso. Hoje em dia, nem tanto. Eu espero subir, vendo na alta. Aqui, você pode colocar mercado. Colocou mercado, ele vai comer todas as ordens aqui. Até chegar no valor total que você vendeu. Ok? Então, é bem simples, tá? O prazo máximo é 24 horas para poder transferir para a conta corrente. Em dezembro de 2017, quando eu entrei de sócio num bar e vendi uma parte de Bitcoin para poder entrar de sócio, o que aconteceu? O que eu fazia? Eu mandava de um dia para outro. Geralmente, à noite. No outro dia, cedo, já caia na minha conta. Então, eu fiz isso, sei lá, durante uma semana. Fiz os sacrificados. Até chegar o valor total. Beleza? Se tiverem qualquer dúvida, só deixar na descrição do vídeo. Beleza, my friends? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que é meio introdutório, né? Para quem já conhece, pode ter sido meio até chato, né? Mas, muita gente me pediu e tem essa dúvida. Tinha essa dúvida, então, aí, os passos certinhos. Como que você faz para transferir, transformar os seus Bitcoins em reais através do MikeChange. Ok? Bom, se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se tiver qualquer dúvida, deixa na descrição do vídeo. Beleza, my friends? Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto de quase atrás e fui!